Fala, cambada de treteiro! Tudo bem com vocês? Meu nome é Kelly Silva e este é o canal História e Tretas. E o História e Tretas vai falar justamente da história das tretas. Então a gente vai falar da história que está nos livros didáticos, que está nesses livros aqui de trás, e também do nosso cotidiano, do cinema, da literatura, dos quadrinhos, das séries favoritas, das nossas músicas, de tudo que envolve a nossa sociedade e a nossa velha de coração, que vocês assinem, que curtam e que deixem sugestões, recados para mim aqui na página. Porque este canal foi feito pensando em vocês, né? É um pedido antigo de vocês, pedido que vai fazer um ano já em maio. Então é isso, cambada de treteiro. Um beijo da Tia Kel e ela ama vocês. Não se esqueçam disso. E aí E aí